Ué, a brincadeira parou? Por que você saiu se esconderia? O presidente nem foi me procurar? Engraçado, nem foi procurar a gente por aqui. É, isso está me chinando mal. É, agora, Elias, confiou nos senhores? Dizendo onde escondeu o narizinho? Ele ia dizer que o senhor confia no Elias, dizendo onde escondeu a Emília. Vocês prometeram, é? Nós não prometemos nada disso, senhor Elias. Vocês prometeram, é? Vocês falaram que se eu confia nos senhores, os senhores iam confiar no eu, não é? Mas nós confiamos no senhor, senhor Elias. Como? Como? Acreditando que a narizinho está presa na caixa de charutos lá na venda. Acreditar é confiar, só ou não é? Não é nada, não é nada. Está na teia de novo. E o danadinho do ar ficou, não está na sala. E agora? Ai, volta Pedrinho, volta João Perfeito. Meu Deus, olha! Você está no meu當ês? Vovó, Vovó! Vovão, Vovó! Eies, voltou Amos!! Amos, Vovó! Amos, Vovó! Ele sumiu do nube. Mas isso é pegado o rebaidão, vai ver. Tem o fogo fogo, deאide! Ainda mais tem arrasse nha! De ta checha, néra? De ta checha! De ta checha! De ta checha Ele está indo embora! O passarinho está indo embora! Pronto! É nova ordem! O povo fica assim! Mas está esquentando muito! É melhor a gente ficar no calor do que ficar no quarto do passarinho mesmo! Claro! Claro que não está! Pronto! Candoca! Não precisa machucar! Pronto! Agora está tudo bem! Pronto! Que rabico! É possível de mais uma sessão de vassourado! Ah! E vai ser! E vai ser! Ninguém se machucou não! Onde está mais de novo? Onde está mais de novo? Onde está mais de novo? Eu não tenho nada com isso! Nem olha não! Onde está mais de novo? Onde está mais de novo? Ele vai sair de novo! Onde está mais de novo? Onde está mais de novo? Onde está mais de novo? Aranha, você disse que não morrava nenhuma aranha nessa terra. Você me disse que eu não tinha aranha na terra. Eles não falaram para nós onde é que escondeu ele. Docência? Docência, e a paciência vai até perder o título direito do mundo. Ele disse que tanto queria ser direito do mundo. Esconde-lhe essa bugosa. Diz que só faz eu ser isso daí. Se eu falar para ele onde é que escondeu ele. Agora, conta para Yusuf, querido Sabrínio, o que o senhor precisava para ser rei de mundo? É, coisa muito fácil. Um cofre grande, do tamanho de uma casa. Uma barriguinha pequenininha, com uma chave só, e ele guardava. E o que ia ter dentro de casa, cofre? É, ia ter. Todas essas balas teriam. Todo mundo que quisesse de uma bala, ia ter que negociar com isso. E quem não gostava de bala? É, quem não gostava de bala. Quem não gostava de bala, ia ter que comprar vaca, leite, verdura. Tudo ia sentir. Agora, a bugosa inteira, tudo. É isso, garfo! Exatamente, pedrinho. E agora, o que que você te faz? Não sei! Então, vamos sair correndo daqui. Antes que ele pega esse efeito. Opa! Maladate! O que é que é? O que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que foi? 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 O senhor quer um copre grande, do tamanho da venda do Elias, com uma porta, com uma fechadura só e uma chave só. Que vai e fica comigo? É, claro, claro. Senhor faz isso, um copre cheio de bala, bombom, que vai e fica comigo? Claro, claro. Mas agora me responda, quem sabe onde está a Emília? Não, 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 senhor me esconde. Primeiro o senhor faz copre cheio de bala, bombom, chocolate com chave só. Mas é que leva tempo para fazer? Não, não tem braço, eu espero. Mas eu não tenho tempo. A humanidade precisa de mim. E o senhor precisa de mim para encontrar a Emília. Mas será que o senhor não compreende? Para que o senhor mesmo volte a ser grande é necessário que eu encontre a Emília. Eu disposto que eu tenha minha copre cheio de bala, bombom, tanto faz grande e pequeno, a mesma coisa. Mas construir um copre desse tamanho agora, aqui, não vai dar. Seu Wilson, por favor, me responda. Quem sabe onde está a Emília? Não, não diz! Mas presta, Pedrinho! Mas presta, Pedrinho! Pedrinho, cuidado! Eu não posso, eu não posso! Vai embora! Ele foi embora! É assim mesmo, tem que ele me respeitar. Vocês machucam? Não, não. Na próxima vez esse caso vai ouvir poucas de boas. Não sei. Que barulho é esse, Pedrinho? Essa é da sua voz. Que é essa, meu pós, Pedrinho? Isso daí é o ativo de um cachorro. E por isso que o gato fugiu? Foi! Foi! Nossa! Que pena! Eu faço tudo o que o senhor quiser. Agora, só depois de tudo resolvido. Quem sabe onde está a Emília? Senhor Subidora Feita, Dona Joalinha, Dona Pirota, Senhor Chico Memoro, Senhor Barbeiro... Eles prenderam a Emília! Escondeiro, escondeiro, mas eu não sou a miota. Não me mate, não me mate! Acorda! O que você quer? É para nós pensar juntos no meio de uma inédia aqui! Não posso, estou surdo! Se vocês não me entregarem a Emília Vão ficar sem comida e água E agora respondam Querem que eu detalhe mais um pouco ainda? Não precisa Para mim não precisa Só sou prefeito Nós temos que entregar a Emília Sim, sim, podemos entregar a hora Não é seu carteiro? É? Bem, então fica revogado o castigo da Emília Eu presa, encarcerada? Coitadinha de mim Eu podia voltar para ajudar meus amiguinhos? Ah, não, 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 Emília Agora não, por favor, esconde Será que você, antes de ir para a casa das chaves Você poderia procurar um pedrinho em João Perfeito? Porque eles devem estar correndo um perigo enorme A cada minuto que passa Mas o Ramitão não está procurando? Ah, aquele leitãozinho É mais fácil ele perder Ele nem do que encontrar os outros Mas também quando ele voltar, faz Mais fácil, por favor, por favor, mais fácil Esconde Sim Ora, coincidência O Visconde está bugoso Adivinha Logo na hora que o Eosuf sair da passear Vai tomar banho de sol Coincidência Isso mesmo Eu nem tinha pensado nisso Viu aqui, não? Acho que vai sair para tomar mais um banhozinho de sol Antes, nós vamos ter uma conversinha com o senhor E se chuva embora Nós esquentamos o senhor É, não é? É É Nós esquentamos Atenção Pedrinho João Perfeito Se estão ouvindo Venham em direção à minha voz A voz do Visconde está ficando mais alta É como assim Estamos nos aproximando É, abenço a minha frente O gato O gato O gato comeu o Pedrinho também Eu Você está com a voz de criança É o Pedrinho Aí, eu quero falar que você se chama Pedrinho Você está com a voz de criança Foi eu Fui eu Eu estou aqui Aí, eu pedi O tio Parnadé O Zé Carneiro O Garnizé E agora também o Pedrinho Até o meu primo Eu só queria acabar com as guerras Irei achar de errado O que é que eu posso fazer Agora eu volto lá com o Visconde Todos ficam grandinhos de novo E pronto Acabou essa confusão Sim, desaparecido A gente dá um jeito Você sabe muito bem que eu sou um gênio Tá certo Só que arranja para a dona O que? Arranja para a dona Você já passou nos inimigos Você não é mais minha boneca João Perfeito Eu diria que é muito difícil alguém sobreviver dentro da barriga de um gato Aliás, vamos chegar ao ponto de afirmar que é impossível Eu tenho é que encontrar esse gato E eu? O que é que eu faço, Visconde? Vou lá para dentro Mas se eu entrar, os outros vão perguntar e... Não, 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 não Sucede, João Perfeito Pode ficar tranquilo Eu vou guardá-lo por cima Num lugar bem seguro Enquanto eu posso Eu vou guardá-lo por cima 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 Sr. Elias, vai buscar o Narizinho. Sr. Elias, leva eu. Eu não deixaria. O subprefeito não ia deixar. Mas se o subprefeito deixar, você levava? Não, não ia levar. Você não merece. Você é traidor. Tem que ficar aí em frente. Sr. Subprefeito, o Elias está fugindo. Não pegou o Narizinho ou nada. Ele vai sumir. É verdade. É verdade, sim, senhor. O senhor está eu que ajudo. O senhor pega ali atrás de volta. Não, não, não. O senhor não. Sr. Gargueiro. Sr. Gargueiro. O senhor fica embora. Vai atrás do Elias. Pega aí. Vá que chegou. Não encontrou. O gato descone. Encontrei, João Perfeito. Então, por que essa cara é tão triste? Bem, é que eu olhei o gato por dentro. Zé Carneiro, o Garnizé e o Pedrinho. Nunca mais vamos vê-los. Visconde. Será que não morre nenhuma falha na sua pesquisa? Claro que não. A gata foi totalmente ensinada. Eu não ia deixar escapar nenhum detalhe. A senhora sabe que... GATA! Hein? Você disse GATA Visconde. Será que... Será que eu examinei o bichão errado? Examinei o bichão errado. Examinei o bichão errado. Examinei o bichão errado. Era um gato. GATA! 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 Oh, gatinho! Apareça, gatinho! Onde é que você está, meu amiguinho? GATA! 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 Vovó, a senhora a senhora falou que o Gara queria falar comigo? GATA! Não quero, minha querida. É sobre a Emília? GATA! É sim, meu amiguinho. É. GATA! Parzinha, eu sei que você ta muito tristinha. O que aconteceu com o Pedrinho? Onde? O Barnabé? O Zé Carneiro e o Garnivé? Eu vou acompanhar a Emília. GATA! Tá bom! Tá bom, minha querida. Está bem. Mas como é que você resolve essa sua tristeza? Fazendo a Emília ficar triste também. Não quero, é pronto. Tá bem, tá bem. A boneca é sua, não é? Você precisa tomar uma providência. Dar a Emília. Tá. Claro. E quando você não der a Emília, ela continua sendo sua. E já que você não a quer. Já? Sim. Eu tenho que dar a Emília. Então, você precisa pensar, não é, minha querida? Porque antes de a gente assumir uma posição ou de tomar uma decisão muito séria, a gente primeiro precisa pensar bem direitinho, não é? A boneca é sua. Você resolve. Você é que sabe o que é melhor pra você e pra ela. Primeiro Emília. Primeiro Emília. Eu devia ter enganado a gente. Agora vai ter que pagar. Isso. Calma, gatinho. Calma que eu sou seu amigo, gatinho. O que que ouve, hein? Acho que o gatinho tá voando. Alguém pegou ele. Pedrinho, se você está me ouvindo, grite. É o Visconde. O Visconde pegou o gato. Que eu não saiba, meu Deus do céu. Sabia que o Visconde ia salvar a gente. Eu ouvi, graças a Deus, eu ouvi vocês. Quantos estão aí dentro do gato, hein? Não, o Pedrinho aqui. A Zé Caneiro também. E o Garnivé. Ah, eu sei, eu ouvi sim. Olhem, podem ficar tranquilos que tudo vai acabar bem, ouviu? Vamos lá, gatinho. Vamos, meu gatinho. Vamos lá. Pode descansar, hein? Pedrinho. Pedrinho. Eu vou buscar os livros. Falta pouco. Ouviu? Ouviu. Ai, meu Deus, que africção. A Zara, a senhora, o Visconde sabe o que faz. Ai, Lastaça, mas eu preferia que já tivesse feito, minha filha. Mas é que ele não quer machucar o Pedrinho, nem o Zé Caneiro, o Garnivé e nem o Gatinho. É, eu também sei disso. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ver se eu acho alguma coisa para me distrair. É, eu já lembro. Eu vou, senhor, meu Deus do céu. Dudokinha, vem cá. Tem uma coisa muito importante para falar com você. Vem cá, vem cá. Então, diga, tudo é resolvido, vai. Yusme é o único culpado de tudo. Não é? Momento, 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 não responde. Não responde que Yusuf quer falar mais uma coisa. E o Lias falou, 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 mas não provou nada. Mas ninguém precisa provar nada. Aqui, o que vale é a palavra. E o visual acreditou na palavra de mim. Momento, momento. O Garnivé falou, ninguém pode provar nada. Yusuf pode provar que tem razão. Yusuf pode provar que te viu o Lias, único culpado. Yusuf, não pode provar nada. É, eu vou só pedir. Não, 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 não. Agora é fácil, já. Agora é fácil, já. Agora fica tudo resolvido. E Yusuf é o único culpado. Um momento. Um momento, seu Lias. E se seu Yusuf tem provas? Sim, se ele tem provas, se asar apresente. Queremos a verdade. É, é isso mesmo. Seu Yusuf, que provas o senhor tem que é inocente e que o seu Elias é o culpado. Diz-se que pode prova e vai prova. O Pé, qual que é a primeira coisa que você vai querer fazer logo que você sair daqui da barriga do gato? Ainda não sei, não. O Pé, qual que é a primeira coisa que você vai querer fazer? O Pé, qual que é a primeira coisa que você vai querer fazer? O Pé, qual que é a primeira coisa que você vai querer fazer? O Pé, qual que é a primeira coisa que você vai querer fazer? O Pé, qual que é a primeira coisa que você vai querer fazer? O Pé, qual que é a primeira coisa que você vai querer fazer? O Pé, qual que é a primeira coisa que você vai querer fazer? O Pé, qual que é a primeira coisa que você vai querer fazer? O Pé, qual que é a primeira coisa que você vai querer fazer? Isso aí deve ser alguma brincadeira do rabicó. Tomara que seja. Opa, meu Deus do céu. Não é brincadeira do rabicó não, hein? Isso aí é um cachorro louco para atacar o dono dessa barriga, filho. Vira essa boca para lá, filho. E logo agora que a gente não correr é mais perigo. É. Eu não estou podendo nem correr do cachorro, meu Deus do céu. Você possivelmente salvou a do meu pedrinho, a do Zé Cabrinho e a do Carme Velho. Graças a Deus somos salvos outra vez. E dessa vez pelo Marquês do rabicó. Pois é, pois é. Quem que imaginar que nós ainda íamos cessar pelo rabicó? O que você não me passa a mim? Não. Pera aí. Ô Visconde! Ei! Fala, Zé Carmeiro. Vai demorar muito, Zé Visconde. Não, Zé Carmeiro. Claro que não. O que é que está faltando para a gente sair daqui? Eu ter certeza de que não pode haver problema nenhum. Ô, Josh. E o que é que falta para ser certeza, senhor? O que falta? É. A certeza. E aí, Pedrinho? Tudo bem? Então, continuem. Continuem. Ai, graças a Deus. Ai, meu Deus do céu. E depois de estar, eu vou passar por onde? Vocês alcançaram a cardia. Ah, meu Deus do céu. Está difícil. A gente tem que fazer muita força. Sim, Carmeiro. Eu sei disso, meu amigo. Eu sei. Não dá. Vai, Pedrinho, que dá. Continua, Pedrinho. Não, eu não vou conseguir. Eu não vou. Vai sim. Vai, foi. Pedrinho, nós dependemos só de você. Força, meu amigo, força. Você já está no esôfago, Pedrinho. Perto da boca. Não é criança, Pedrinho. Ele é criança. Criança nada. É, criança e não tem força. É. É, vocês têm razão. Criança não consegue passar pela cardia. Ai, eu não vou fazer não ver. Agora, rapazinho forte consegue. Eu estou, rapazinho forte. Ah, é? Então, prove, Pedrinho. Prove que eu quero ver. Viva! Você conseguiu? Parabéns, Pedrinho. Parabéns. Coisas da Winepeelo Ondeotto ganham a leitura? 96. Eu nunca mais obedeci à Senhora não. Mocimara! Hã? Depois, no ato que eu passei, desfile de destruição. Principalmente na hora do café dentro do canudo. Como é que é lá dentro da barriga do gato? Parece um topar quente aqui. Mas eu mesmo preferia ficar aqui sentado num bantinho de duro e frio aqui fora. Ele caiu, ele caiu na mente. Estou muito feliz. Eu também estou muito feliz, Marisa. Aliás, eu quero aceitar a oportunidade para fazer um pequeno anúncio. Agora eu sou a boneca da cantarquinha. Verdade. Emelie, o que é isso? Eu me explico, Pedrinho, com a minha facilidade e expectativa. Analise isso, senão você é mágico de sua boneca. É possível uma boneca sem dor? Não é possível. Então eu resolvi me dar para a cantarquinha. Que bom! Bom proveito, Candoca. Bom proveito, Candoca. Eu sabia! Eu gostaria! Ordens são óbvias. Tá, tá, tá. Olha, verifique esse analisinho esteve ou não em poder do seu Ixuco e do seu Elias. Já, pode deixar. Vamos. Vai começar a sua desgraça. Recapitulando, Emília. Você olhou no fichário e descobriu que a chave das guerras era de número 8. Isso mesmo. Como você contou? Um, dois, três, quatro. Não, Emília, não é isso. Eu quero saber de onde você começou a contar. Do começo. Do começo, Emília. Assim? Olha. Um, dois, três. Foi? Foi. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Ótimo. Então foi esta a chave que você virou pensando que era a chave das guerras, Emília. Exatamente. E como não era a chave das guerras, e sim a chave da mãe, deu aquela confusão danada. Que nós vamos resolver imediatamente com uma maior facilidade. Eu espero, Emília, eu espero. Mas, Emília, pra que lado você tocou, hein? Emília, pra lado nenhum. Eu apenas toquei, me esconde. Só tocou? É. Só toquei. Mas tocou onde? Nessa pontinha aí. Qual pontinha? Nessa? Exatamente. Um leve ponto e pronto. Tocou nessa pontinha? E todo mundo ficou pequenininho. Então a resposta é tocar do outro lado para que as pessoas possam voltar a crescer. Era o que eu tinha que ver. Me esconde. Toca logo, depressa. Eu estou cansada de ser pequenininha. Anda, me esconde, depressa. Eu estou cansada de ser pequenininha. Meu Deus. Meu Deus. Puxa vida, Emília. Eu... Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso fazer com que as pessoas voltem a ter seus tamanhos normais. Eu não posso, Emília. Não posso. Mas por quê? Se é por falta de ordem, eu não temo. Emília, para com isso. Nós íamos cometer um crime. Nós? Mas... Por que nós? Você que ia me dar a chave. Aliás, um crime terrível, Visconde. Francamente, hein? Mas que falta de responsabilidade. Emília, você não sabe. Não adianta. Não adianta. Por isso é que acontece tanta coisa ruim no mundo. Por quê? Pessoas irresponsáveis. Emília. E chamou, responde. Emília. Você sabe, Emília, que crime nós íamos cometer caso virássemos a chave do tamanho? Primeiro, nós não íamos cometer crime nenhum. Você ia. Segundo, claro que eu não sei. Você ainda não contou. Então por que é que você me chamou de irresponsável, Emília? Outra pergunta que eu não sei responder. Emília, onde foi que nós deixamos o pessoal lá do ciclo, Emília? No móvel. Pois bem, no móvel. E o que aconteceria se de repente todos voltassem a ser grandes? Nossa, é mesmo. Ia ser um desastre. O móvel ia quebrar. Eles iam se quebrar, se machucar, Emília. E podiam se machucar cegamente. E o pessoal lá do arraial de vulcanos, Emília? Que está preso, trancado dentro de um buracinho da parede. Eles não iam poder crescer. Eles iam morrer. Esse seria o nosso crime, Emília. Nosso não, senhor. Emília. Nosso. Ainda bem. Mais só do que meu. O que foi? Nada. Bem. Então vamos demovê-la e despuracar as pessoas. Narizinho. O que é, Candoca? Agora que a Emília não é mais só boneca, é minha, eu queria saber umas coisinhas. Pergunta. O que ela mais gosta de comer? Tudo. As brincadeiras. Quais ela mais gosta? Todas. Os presentes. O que ela mais gosta de ganhar? Tudo. É. Ô, vovó. Sabe o que a Candoca veio dizer pra mim? Não. O que a Emília gosta mais de comer, de brincar, de ganhar presentes. Ô, vovó. Ela quer agradar a Emília. Mas claro, Narizinho. Isso é natural, minha querida. Quando uma menina gosta de sua boneca, o que é que ela faz? Tenta alegrá-la, fazê-la feliz. Ah, senhora tem razão. Então. Também o que a Emília vai arranjar de dois de cabeça pra Candoca? Ô, senha, não será que o tio Barnabé ainda tá vivo na barriga do rato? Ah, Anastácia, eu acho isso impossível, minha querida, porque a barriga do rato é muito menor que a barriga do gato. Tadinho do tio Barnabé, era um velho tão bom, tão amigo, gostava tanto dos meus bolinhos. Acho que eu vou chorar. Mas, Anastácia, não fica assim, não chora não. Chora, deixa, minha querida, chora. Ô, vovó. Chora, melhor ela desabafa. Chora, minha querida. Muito bem lembrado, Biscote. Se nós estivéssemos em cima do móvel, na hora da virada da chave... Obrigada. Eu vi esse cordão? Cê acha que nós vai voltar a ser tamanho normal, é? Claro que vou. Hã? Emília. Não aceito mais suas ordens. Agora sou da Candoca. É mesmo. Desculpe, Candoca. Bem, então agora eu vou até o arraial tirar o sobrevivente daquele buraco. Depois eu volto para pegar em mim e tudo será resolvido. Rabicó. Oi o quê? Tchau. 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 O senhor subprefeito esqueceu de desamar Raiusso? Não esqueci, não. Mas senhor não escutou o que Visconde disse? Mas tudo vai crescer novamente. E se acabou o problema, acabou o traidor, acabou a vingança. Não acabou nada. Senhor Isof, nós vamos crescer novamente de acordo com o que ele disse. E os nossos amigos que se foram? Eles ainda precisam ser vingados. Isso mesmo, eu perdi vários parentes dessas. E eu, e todos os moradores de Tucano, vingança. Vingança. Tio Lias, nós precisamos unir a família novamente. Aquele acordo que você falou para eu, como é? O Visconde já teve tempo de curar dentro da barriga do rato, né? Ai, mas ele não deixa ele gastar o tempo que for preciso. Claro que ele está. Eu também gostava muito do tio Barnabé, sabe? Todos nós, meu filho. Todos nós. Eu nunca mais vou... Volver na vida um... 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 Uma... Um... São Jorge Guerreira, Bisconde... Fala! Lamento muito de Anastácia, mas perdemos o de Barnabé. Emília, vamos. Vamos para a casa das chaves. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelada. Mas esse acordo montou ruim para a mente, tio. É ruim. Se convenza de traidor, que é o único traidor. Aí, superperfeito, absorveria-se. Aí, Elias se apresenta como advogado de defesa de você. Defende você e você é absorvido. Eu dizer único culpado, eu montou ruim a cor do Brail. Meio deusito, ah. Não, não. Mas faz o seguinte. Você apresenta como único culpado. Senhor subprefeito, absorve eu. Aí, apresenta como seu advogado de defesa e absorve você. Mas daí, a gordura é ruim para eu, ah, dizia. Pedrinho, quando a gente voltar ao tamanho normal, o que a gente vai fazer? A gente não tem mais parentes. Eu falo com a rovó. Você e a Candoca ficam morando aqui no sítio. Puxa. Obrigado, Elias. O que a gente vai fazer para consolar a Tia Anastácia? Eu sei, eu sei. Eu gosto de consolar e manter. Olha para mim que eu não sei disso aí. Ah, meu Deus do céu. Nós podia pedir para ela fazer um boliche que se vai na végua. Ah, não podia não. Pronto. Vamos acabar logo com o venilha. Eu vou virar a chave do tamanho e os sobreviventes poderão viver normalmente longe dos sustos. É isso. Não. O que foi? Não. Não. Em nome de Tio Barnabé? Não. Em nome da família de Kandov e Juquinha? Não. Em nome de todos os moradores e zucanos que morreram? Não. Em nome de todas as pessoas que morreram pelo mundo? Não. Palme, não. Não. Mas, Emília, o que é que nós podemos fazer se... Eu não sei o que nós podemos fazer, esponde. Mas eu vou descobrir. Juro que vou. Esponde. Eu sou uma boneca, mas eu também tenho um coração. Será que tem? Não conte a achar o trem, Emília. Não. Mas, Emília, foi para isso que nós viemos aqui? Nós podemos salvar todos os que ainda sobrevivem no mundo. Você já pensou nisso? Já, Esponde. Mas não para o virar a chave. Emília, eu sinceramente não estou entendendo você. Esponde. Eu não quero apenas salvar os que sobreviveram, Esponde. Eu quero devolver a vida do tio Barnabé, dos moradores tucanos, daqueles que todos morreram E, em vez de eu virar a chave da guerra, eu mirei a chave do tamanho. De todos se escondem. Ou eu não vou sair da casa das chaves. Mas, Emília, você não. Esponde. Tem tanta chave aqui. Mas não tem ninguém. Você vai ter um suma de cima, mas eu quero. Talvez sim, mas qual seria, não é? Ressuscitado. 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 Emília, uma chave que ressuscite as pessoas. Mas, que ótima ideia, Emília. Vamos procurar uma chave para as amiguinhas. Vamos. Vá. O que é, minha filha? A candada. Só tem resolvido ir embora depois que crescer novamente, a Emília vai com ela, não vai? Querida, se a minha filha se muda, a boneca da minha seria eu também. Se você fosse mudar de casa, você não iria levar suas bonecas? Claro. Então, o que é, querida? E não ver a Emília, ainda será pior, não é? Sim. Se você continua gostando tanto dela assim, claro que será. Mas escute aqui, Narizinho. Por que é que você não conversa com a candada? Você tem uma furtão de bonecas, não entende? Então, você mostra suas bonecas para ela, não é? Se ela gostar de alguma, quem sabe se ela aceita a troca. E aí, você recupera a Emília. É mesmo? Não. Foi a Emília que se deu para ela. Se a Emília quiser voltar para mim, ela decide. Está bem, minha querida. Você que sabe. Não há chave que ressuscite as pessoas. Emília, eu lamento muito. Eu também. Bom. Então, eu acho que nós devemos virar a chave do tamanho e voltar para o cinto do picabal amarelo, não é? Não, esconde. Eu ainda não desisti, não. Mas, Emília, as pessoas continuam pequenininhas, Emília. Os bichos continuam atacando. Cada mundo que devemos são vidas que se perdem. Esconde. Eu quero recuperar todas as vidas. Eu sou a responsável pelo que aconteceu e não vou sair daqui enquanto não encontraram uma solução. Mas, Emília, nos ficharam não há nada sobre ressuscitar pessoas. Nós procuramos juntos. Esconde, mas quem sabe existe uma outra chave que tenha o mesmo efeito? Que ressuscite as pessoas. Puxa vida, esconde. Eu não tive culpa nenhuma. Eu estava tão preocupada com a Dona Bento. Toda vez que ela lia o jornal, ela ficava tão tristonha com aquelas guerras todas, aqueles atentados, só tristezas, só tristezas que ela lia no jornal. Eu só quis ajudar, esconde. Por isso que eu usei o meu paz de conta. Por isso que eu vim até aqui. Se o tempo pudesse voltar atrás, esconde, eu juro. Eu juro que eu não iria nunca mais me meter com esse negócio de chave. Juro. O tempo, Emília. A chave do tempo. Os linda. A chave do tempo. Se pudermos fazer com que o tempo volte atrás. Sim. E todas as pessoas que morreram porque diminuíram, voltaram a viver. É. Voltaram sim. Mas se você não resolver. Aliás, não querer resolver de novo o problema voltando aqui. Outra vez da casa da chave. Ah não, não. Não voltarei não. Eu não vou me meter mais nisso não. Me esconde. Emília. Emília, você não vai se lembrar do que aconteceu, Emília. Da desgraça que houve. E toda vez que você olhar pra Vuna Vena e sentir que ela está triste. Outra vez por causa das ferras. Porque vai querer resolver o problema. E o que vai acontecer? Você vai voltar outra vez aqui na casa da chave. É isso. Nunca. Os fortes e poderosos têm que saber que não deve haver guerras não. Não. Não vou botar mais meu nariz aqui não, Visconde. Emília, você não vai se lembrar do que aconteceu, Emília. Porque o tempo voltando atrás, a memória também é apagada. Só um problema, Visconde. Qual? Nós não sabemos se há a chave do tempo. O tempo está passando. O tempo está passando. O tempo está passando. Aceita meu acordo, Titio. O tempo está passando. O tempo está passando. Aceita meu acordo, Titio. Olha, fora do sítio do picavão amarelo. Falta, Sr. Presidente. E descobrimos a verdade. Sim, como é a verdade? No caso da Narizinho, o Sr. Emília é que é o traidor. Ah, que coincidência. Ah, que coincidência. Mas não. É mesmo, é mesmo. Senhoras e senhores, eu tenho uma declaração a fazer. Seu Elias e o seu Yusuf foram declarados traidores do povo de Tucano. Agora, vamos estudar qual será o castigo deles. O que foi que eu joguei a ficha da chave do tempo? Emília. 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 O que foi que eu joguei a ficha da chave do tempo? Por favor, Emília. Qual é o número da ficha da chave do tempo, Emília? Emília. Emília. Adivinha. Duvido. Emília. Já não está mais levando o problema a sério, não é? Para quê? Nós vamos devolver a vida a todos e ninguém vai ficar sabendo que isso um dia aconteceu. Deu. Adivinha. Tá bom. Vinte e dois. Visconde. Como é que você adivinhou? Que? Eu adivinei? Você usou algum truque? Não. Eu não sei truque nenhum. Mas é a chave do número vinte e dois mesmo, Emília. Visconde. Eu pensei que eu fosse a única divinona no mundo e você não usou de nenhum truque. Não. Claro que não. Não. Está bem. Então vamos deixar a chave vinte e dois e está tudo resolvido. Não. Não, Emília. Não está resolvido, não. É. E o enigma. Agora é que começa a parte mais difícil. Por exemplo, você quando chegou aqui, viu que a chave das guerras era de número oito. Virou a chave. Era da guerra? Não. Era do tamanho. A chave do tempo é a vinte e dois. Mas qual a vinte e dois? De onde se começa a contar para achar a vinte e dois? Candoca, eu tenho vários bonecos. Você sabia? Puxa, que bom, namizinho. É. Eu estive pensando. Depois que a gente ficar maior que a nossa de bonecos, você poderia trocar Emília por uma delas. Não posso. Por duas? Não posso. É por todas. Chuquinha, quer dizer a narizinho por que eu não posso trocar? Porque a Emília é sua, narizinho. Minha? É. A Candoca e a Emília combinaram tudo. Ela nunca deixou de ser sua. Tem jovem mesmo, Candoquinha. Verdade. Opa! Opa! Olha, a partir de agora, todas as minhas bonecos serão suas. Opa! Eu acho que há uma maneira de descobrir qual é a verdadeira chave número vinte e dois. A chave do tempo. Qual? Espere, Emília. Espere, Emília. Deixa eu achar ficha da chave do tamanho. Pra quê? Aqui está Emília. Aqui está ela. O número da chave do tamanho é dezoito. Emília, você virou esta chave. A que eu contei é oito. Eu sei, Emília. Mas é que, talvez, contando de uma outra forma e começando de um outro lugar, por exemplo, de lá, ou onze, mas o resultado, Emília, é que esta aí é que é a chave dezoito, a chave do tamanho. Agora, como a chave do tempo é de número vinte e dois, basta contar mais quatro chaves, não é mesmo? Uma, duas, três, quatro. Esta é a vinte e dois. Esta é a chave do tempo, Emília. Do jeito que eu contei é a quatro. Não, Emília. Esta é a chave do tempo. Nós matamos a charada. Matamos ou eu matei? Não, senhora. Eu é que matei. Está bem, matamos. Agora, vamos descobrir. Fazer com que a chave do tempo volte atrás. Está zangado, me esconde. Não, Emília. Estou preocupado com duas coisas. Porque, se a gente virar para o lado errado, a gente pode fazer com que o tempo corra para frente. O que será talvez o fim. E a segunda? A segunda é que eu acho que, quando toma tempo a lamentar outra vez a existência das guerras, você vai querer resolver de novo o problema e voltará aqui outra vez na casa da chave. E tudo vai acontecer novamente. São riscos que precisamos correr, não é? Viscões. É. É sim, Emília. Desta vez, você tem razão. E depois, não há saída. Eu acabo com esse negócio de guerra, bomba, morte. Ai, eu acabo. Acabo mais acabado mesmo. Ai, eu acabo. Mas como eu acabo? Responde. Responde. Como? Toma. O que? Você é sordo. Por que, Emília? Nada, nada. Desta vez eu perdoo. Como podemos acabar com as guerras? Ai, Emília. Eu já disse que você não tem razão. Eu disse que não tem gente, Emília. Só conversando. Talvez, quando os homens entenderem que... Não podemos esperar 20 mil anos. Não podemos esperar tempo nenhum. Me esconde. Ela venda acabou de ficar muito triste. Como podemos acabar com as guerras imediatamente? Ai, Emília. É impossível. A lenda, diz-te. Emília, nós não já tivemos essa conversa? Não. Já. Já tivemos, sim, Emília. Não faz mal, não. Nós podemos conversar novamente. Como podemos acabar com as guerras imediatamente? Me esconde. Já tivemos, Emília. Sim, tivemos. Me esconde. Me esconde. Não, Emília. Nós já tivemos essa conversa, sim, Emília. Responde. Para de rir. Me esconde. Poxa. Que sorte, Emília. Eu me lembrei, Emília. Que sorte. Oh, meu Deus. Que sorte, eu me lembrei. Eu consegui me lembrar, Emília. Que loucura. Eu me lembrei. Eu me lembrei. Dizem, Dizem queМéria. Que sorte. Era... Ponto. Obrigado.